Gente, vocês não vão acreditar nisso. A biblioteca tá fazendo um concurso. Nós podemos comer todos os sabores favoritos no Spunky Pigeons. Spunky Pigeons Pizza Palooza Paraíso. Com os seus videogames favoritos, suas pizzas favoritas e suas músicas favoritas. Amor, seu poder. Amor, amor, tem você comigo. Spunky Pigeons Pizza Palooza Paraíso. Vocês vão perder a cabeça. Mas todos mesmo? É tudo pra gente. A gente só precisa ler o máximo de livros que conseguir como família. Olha só, crianças, nós temos uns livros para ler. Vamos para a biblioteca. Ah, não. A multa é de atraso. Spunky Pigeons! Spunky Pigeons! Spunky Pigeons! Ler, Lincoln? Biblioteca! 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 Shhh! Opa! Silêncio, crianças. Vamos lá. Você parece familiar. Ah, ah! Não, senhora! Eu sou novo nessas partes dessa cidade. Hum, eu tenho certeza que já te vi. Emílio, vou precisar de ajuda.